Um dia lançou um bife com a música capota, dizendo que ajudou a dançar Eva e o bife foi para a Titica diretamente. Mas a Titica tá querendo se mentir que o bife não é pra ela, que ela não tem bife com a noite. Dia, mas a minha amiga, como ela já tá comendo muito filé mignon, muito caviar, ela disse que quando alguém está no prédio e alguém está lá embaixo, no resto do chão, você tem que lhe olhar assim. Em outras palavras, traduzindo, uma pessoa que está em um alto nível não pode se baixar com as baixas. Essa é a cavação e a Titica não vai responder mais nada porque ela está no prédio. E não quero confiança com pessoas de reis de chão, com pessoas de baixo. E quem é que é a pessoa de baixo? Nesse caso, as pessoas de baixo é a noite e dia. Anabela, prepara outro bife. Disseram que você tá em baixo, que ela... Que... Não tu agitara, Belinha. Belinha, não tu agitara. Porque se a Titica não dissesse nada, também não falaria nada. Então, Belinha, Anabelinha, Anabelinha, miguxa, miga, Anabela, a Manateca disse, ela quando tá no prédio, não olhamos assim. Não pode olhar pra cima porque ela já está em cima. Então, Anabelinha, prepara outro bife. Dijabia, prepara outro bife. Prepara outra estrofe para ela acabar de lhe matar já porque ela tá no prédio, bebê. Agora tens que preparar um helicóptero pra subir até no prédio, bebê. Ou então você tem que preparar um escalador pra escalar o prédio. Anabela, porque isso é muita falta. Eu agito, bebê. Não tu agitara, fofinha. O que deu a entender, eh. A Titica não falou muito. Até... Mas a Titica não falou muito. Mas pra um bom entendidor, eh. Minhas palavras bastam. Minhas palavras... Tu vai inventar, bebê? Tu vai inventar? Hein? Tu vai inventar? Minhas palavras bastam. A pessoa, quando está num prédio, quem tá lá embaixo, olhamos como? Ah, sim, mana. Então, não vou falar mais. Então... Manabela, ou preparar um helicóptero, ou... Ninguém me fala aqui do mal português, porra. Ninguém fala quando sei falar. Eu é que sei se falo como, bonitas. Eu sei falar helicóptero. Eu só falo assim pra cavar porque eu tô aqui viver com personagens bonitas. Eu não tô mais a neto quando eu tô aqui num coiso. Então, mana bela, prepara um helicóptero, ou prepara um arranha-seu, ou prepara um andaime, que é pra você alcançar a altura, o nível da tique. Porque ela está no prédio, bebê. E tu, supostamente... Ela disse que tu estás no rei do chão. No rei do chão, não. No quarto e sala, lá embaixo. Naqueles quartos... Nem no quarto do prédio, no rei do chão, não. Naquelas casas que ficam atrás do bairro, no quarto e sala, é onde que tu estás. E ela disse que ela não vai responder porque ela está lá em cima. E para você... Não é isso? Para você... Ou procurar um andaime, ou um helicóptero, ou alguma coisa. Para você subir lá em cima, no nível dela. Para você ter uma conversa de face to face. Como tu não... Ela disse também, como tu não fala inglês nem francês. Você não fala inglês. Não fala francês. Então, ela também disse, não importa o qual. Não importa o qual. É uma expressão de francês. E que alguém diz que... I don't care. And don't care, em inglês, É como... É como não se importa pelo que dizes. Belinha, então, se tu bife, você tem que meter mais açúcar. Eu, se fosse a Belinha, metia mais açúcar. DJ Bia, outro bife! Olha, agora de chegar, agora eu vou fazer uma confusão bonita. Outro... DJ Bia, vai fazer um bife pra mim. DJ Bia, vai fazer um bife pra mim. Outro bife! Ela não entendeu bem o bife porque tá no... Tá no quem? No... 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 No décimo andar. Eu tô no beco. Vou buscar andai-me! Busco andai-me! Busco helic... Busco helicóptero! Ah! Então, é mais ou menos isso. Belinha, fica calma. Ah!